O destaque do programa de hoje é o trabalho de Taquinho Costa. O músico já levou o rock violado para mais de 200 cidades mineiras e 10 estados brasileiros. Confira agora mais um trecho da apresentação do artista no projeto MPB Quarta da PUC Minas. Essa música aqui eu tenho muito carinho com ela porque o Ia Borges, irmão do Lobóges, disse que eu poderia cantá-la o quanto quisesse e gravá-la do jeito que quisesse para sempre. É um voto de confiança muito gostoso e é isso que eu gosto muito dessa música. Chama Sonho na Correnteza. A natureza que espere, onde o mar não se alcança, é paraíso passageiro que está no chão negro. A natureza que espere, onde a esperança me deixa, eu vivo com o meu desleixo. A natureza que espere, onde o mar não se alcança, é paraíso que está no chão negro. A natureza que espere, onde o mar não se alcança, é paraíso que está no chão negro. A natureza que espere, onde o mar não se alcança, é paraíso que está no chão negro. A natureza que espere, onde o mar não se alcança, é paraíso que está no chão negro. Não se alcança, é paraíso que está no chão negro. A natureza que espere, onde o mar não se alcança, é paraíso que está no chão negro. O mar não se alcança, é paraíso que está no chão negro. A natureza que espere, onde o mar não se alcança, é paraíso que está no chão negro. O mar não se alcança, é paraíso que está no chão negro. A natureza que espere, onde o mar não se alcança, é paraíso que está no chão negro. A natureza que espere, onde o mar não se alcança, é paraíso que está no chão negro. A natureza que espere, onde o mar não se alcança, é paraíso que está no chão negro. A natureza que espere, onde o mar não se alcança, é paraíso que está no chão negro. Se inscreva. 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 E aí Fizemos a última viagem. Fui lá para o sertão de Goiás. Fui eu e Chico Mineiro. Também foi capaz. Se inscreva. Se inscreva. Larguei. Se inscreva. Se inscreva. Não sabia. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. E aí Se inscreva. 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 Se inscreva.